Então continuando aqui a série sobre dicas de inglês, números e nesse vídeo falar sobre números ordinais. Então aqui a gente tem os números ordinais do primeiro até o décimo. Então, Então uma coisa interessante de a gente notar é que do quarto em diante, a gente coloca um TH no final. Você tem 4 que é 4, bota o TH e fica 4, 4. Do 6 até o 10 é a mesma coisa. Você só coloca o TH no final, você transforma o número 6, 6 em 6, o original, 7, 8. E na hora de representar o número, você tem aqui 1ST, ST, as duas últimas letras. Second, 2ND, as duas últimas letras. Third, 3RD, as duas últimas letras. Do quarto até o décimo, você coloca o número, e TH, que são as duas últimas letras. Então tá aí como escrever os números ordinais de primeiro até o décimo.